Quais esses eventos e qual a importância de um evento esportivo no Acosta de Descobrimento? Então, o primeiro evento é o Bahia Super MTB, a maratona de mountain bike, que vamos realizar aqui no dia 19 de novembro. E o Aldax, o ciclismo também, que é o Aldax 200km, que vai acontecer no dia 11 de março de 2018. São eventos com a importância de trazer vários ciclistas de todo o Brasil e fomentar o turismo aqui da cidade. Luiz, esses dois eventos que pedem trazer quantos atletas para a região? Então, ambos em torno de 200 cada um, 200 atletas cada um.